Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Governadores, continuam dando xiliques sobre o decreto que exigem que estados abaixem o ICMS. Então, oito partidos de oposição entraram com duas ações no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que obriga os postos de combustíveis a informarem os preços praticados antes e depois da lei. Uma das ações foi ajuizada pelo PDT e o segundo processo foi apresentado pelo PT, juntamente com o PSDB, PSOL, PSB, Rede, PV e Solidariedade. As legendas argumentam que o decreto foi editado com o objetivo eleitoreiro de estampar em todos os postos de gasolina o resultado de alteração da lei promovida pelo Congresso, fazendo os estabelecimentos fixarem publicidade institucional em favor do governo federal, numa clara tentativa de captação política e eleitoral da questão. Segundo os partidos, não há qualquer fundamento constitucional plausível e sustentável que ampare tal iniciativa do governo, o que se configura como abuso de poder político do presidente Jair Bolsonaro. As siglas afirmam ainda que a norma fere o princípio da legalidade, pois esse tipo de obrigação não poderia ser instituída por decreto, mas somente por lei. Além disso, aponta violação do princípio da livre iniciativa, já que o decreto obriga os empresários a terem custos para promover a medida.